Eu acho que entrou no Flow, isso foi depois do Monark que saiu, não sei se você sabe. Não, o Monark que saiu eu sei, mas não sabia que você tinha substituído, não sabia disso. Eu acho que é substituído. Entendi. É a cota que dizem, né? Eles precisavam, ah, cota. É a cota que dizem. Sai um deficiente mental, entra um cara de Angola. Precisa sempre ter um cotista. Não, não, não. Monark é meu amigo, posso falar. Monark é a favor da liberdade de expressão, a gente pode falar essas coisas, tranquilo. Mas eu queria conhecer ele, eu queria. Ele é bonzinho, gente boa pra caramba, é um cara legal. Só que é um cara que foi, tomou um caminho que é um caminho complicado, irmão. É, então o Rafinha abaixo defende Monark, isso é foda, né? Eu defendo, defendo o cara ter a liberdade pra ele falar as coisas dele e o caminho que ele tomou. Eu mais do que defender ele, eu defendo a coragem do cara de tomar o caminho que ele acredita. É isso, é verdade. Acho que às vezes é difícil, às vezes a gente acaba fazendo tanta coisa que os outros querem, que você conhecer um cara que simplesmente faz o que ele acredita, às vezes é... Esse pra mim é o que eu tiro da história do Monark. Agora, você é a favor de cada uma das coisas que ele pensa? Não, eu discordo de a maioria dela. Mas pô, o cara tomou um caminho, acredito nisso, vou e sigo por aqui. Entendeu? Você, por exemplo, saiu de Angola. Você tinha um público lá. O que o público de Angola pensa da tua saída de lá? Eles te rejeitam de você ter ido embora? Vou te explicar, juro, eu gosto muito do público angolano que tem e me entende e entende do que eu falo e entre as abordagens que eu faço aqui, mas tem um público que eu sinto que... Pô, é muita gente que vem nas minhas redes sociais e fala, ah, fala menos, não sabe representar o país, ah, não sei o quê, então tem essas cobranças. E eu, infelizmente, como estou a viver isso tudo agora, estou a fazer terapia. Não tem como, tem que fazer terapia. Isso te abala quando você... Isso me abala. O terapeuta fala, não lê comentário, eu faço o quê? Leio. Leio comentário. Estão chamando ele de branco, né, Angola? É, isso é sério. Por causa da tua mudança pra cá? Não, da terapia. Porque você tá fazendo terapia e os caras estão me chamando de branco? Sim. Mas o menor sentido isso, cara. Pra nós faz. É sério, é sério, pra nós faz. Eu entendo, eu entendo. Tem certas coisas que vocês brancos fazem que nós pretos falamos, tá, isso é muito de white. Eu nem branco sou, meu pai é judeu. Então, eu também tenho minhas questões aí também, de identidade. Eu entendo você, entendo você. Eu sou francês. Entendi, entendi. Mas é sério. Você entrou, eu falei, olha o francês chovendo ali. É verdade. Mas eu entendo. Você mesmo, então, fica um pouco confuso a respeito da tua identidade, é isso? Não, não, eu não... Não, não, não. Eu tô falando o seguinte, quando essas coisas, eles falam, isso te abala. Significa que você também se questiona. Será que eu tô representando bem meu país ou não? É isso. Eu também fico, eu fico tipo assim. Porque eu entendo que tem certas coisas, tem certas cobranças que vão realmente ter. Mas a maioria das cobranças são de pessoas que nem viveram na minha cidade. Tipo, então tem esse conflito de... Entendi. Quem viveu numa cidade melhor e quem viveu numa cidade fodida. Então você vive numa cidade muito humilde, é isso? É, então, humilde, que é Benguela. É uma cidade bonita, inclusive. Praia, tem quase de tudo lá. A sua descrição de cidade fodida tá muito confusa pra mim. Não, cidade fodida não pode ter praia? Não, porra. Fugida se fala de grana. É isso, uma cidade que tem pouco recurso financeiro. Isso, Benguela, isso. Então, nós temos... Tem muito isso. Então o pessoal não entende que a realidade que eu conto, às vezes, é do que eu vivi lá. Tá. Então, tem esse conflito do pessoal. Eu já... Eu quando voltei pra gola, o pessoal me parou. Eu tava no cinema. Tem uma moça que me parou e falou. Você não fala bem do país, né? Você não representa bem o país. Eu olhei pra você e falei. Moça, você me paga pra ir lá e falar bem do país? Sou ministro agora? Sou ministro pra falar bem. Quem deve falar bem? Não fala. Quem deve falar bem, não fala. Então, quem sou eu pra... Tem toda a razão, toda a razão. Eu fico assim. Mas é terapia que estão a fazer pra entender isso. E aí a terapia tá te ajudando, você sente. Graças a Deus. Eu nunca achei que eu ia fazer... Mas tem o povo... Se o povo angolano tá assistindo aqui... Posso falar com o povo angolano? Pode. Pô, só o fato do cara ter saído do lugar onde ele morava pra buscar algo na profissão dele já tinha que ser uma mensagem do caralho. Quer dizer, pô, você foi buscar as oportunidades que iam aparecendo na tua vida. Que você tá ao ponto de morar longe da tua família. Quer dizer, já tem um sofrimento pessoal nessa escolha. Agora ainda tem que se preocupar com a maneira que ele representa o país dele. Pô, antes do cara ser angola, o Batista é o Batista. É. Não é verdade? Isso é verdade. Quer dizer, só a tua busca já tinha que ser um sinal do tipo... Poxa, você pode buscar uma oportunidade melhor, você pode crescer, você pode sair... Não, os caras ficam lá, representam... Pô, abre a cabeça, né, cara? Eu falo sempre... E isso agora que você acabou de fazer... Vamos falar... Branco defende Batista. Batista... É sério? É sério? É sério, é sério? Me falando, faz humor pra branco. O que que é humor pra branco, meu? Humor é humor, velho. Eu tô... Olha só, você tá falando com um cara que hoje faz... Acabei de vir de uma turnê do Oriente Médio. Piada é piada. Não tem esse papo de piada pra um, piada pra outro. Se a piada é engraçada, ela é engraçada pra todo mundo. Eu falo... Esse papo aí de que faz humor pra um, faz... Não faz sentido. Mas eu também entendo os caras verem uma figura do país crescendo e querendo de alguma maneira se sentir representada. Mas porra, você não tem que carregar essa obrigação nas tuas costas. Porque eu fico... Eu acompanho, você tá vendo o Instagram e agora sei que você tá fazendo stand-up pros Estados Unidos. Inclusive, eu vi lá tua... Eu nem sigo porque eu ainda nem falo inglês. Então eu falo, meu, eu sei que é o desnecessário. Eu não preciso. Mas vai falar um dia, porque o plano é conquistar o mundo, né? Eu quero realmente começar a fazer isso. Eu sigo muito o Kevin Hart como exemplo de comédia nos Estados Unidos. Eu sigo e eu gostaria de começar a fazer isso. E algo que você tá fazendo? Pô, eu falo, meu... Ele tá fazendo algo diferente. Mas você já tá fazendo. O fato de você ter saído do teu país e ter vindo pro Brasil já é uma migração. Entendeu? Já é uma conquista. Olha só. E é uma... Você saiu do teu país pra buscar conquistar outro território. Isso é o que eu tô fazendo. É a mesma coisa. Pro futuro acontecer em inglês... Pô, leva um tempo, mano. Você tem quantos anos que você falou? 22. Mas você saiu assim. E os dólares? Hoje, graças a Deus, eu tenho a dádiva de ganhar em dólar. Caramba. Então, na verdade, antes que o drama era... Poxa, mas vou pagar a coisa mais cara porque é real. Hoje, na verdade, eu ganho em dólar, venho pro Brasil e tudo é barato. Ah. Entendeu? Você... Não, não. Mudou. Mudou o negócio. Será que já podemos... Ah, quem é mais milionário? Rafinha Bastro ou Felipe Neto? Já pode ter isso. Não, não. O Felipe Neto é muito mais milionário. Muito mais milionário. Pá! Muito mais milionário. Nem se compara. Que isso? O cara é dono do país, quase. Não é? Não é? Tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Nossa. Que isso? Dono do país. É. Quase isso. É.